Olá pessoal, no vídeo de hoje aqui do canal Francia Artesanato eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas de linha que eu fiz aqui para o canal e ganhei até brinde que eu vou abrir para mostrar a vocês aqui no final do vídeo. Pessoal, a minha compra foi uma compra pequena, eu comprei apenas 10 cones de linha, mas mesmo assim estou muito feliz porque acabou de chegar aqui em casa e a gente fica feliz quando chega a nossas compras. E aqui eu quero mostrar, eu quis fazer esse vídeo para vocês, eu não estou sendo patrocinada, mas é uma marca que eu sou muito grata porque eu já fiz bastante vídeos e eu trabalho, a maioria dos meus vídeos eu faço com essa linha e muitas pessoas às vezes querem saber qual a linha que eu uso. Então eu uso essa linha aqui, ela é a linha de seda grossa, né? Como vocês sabem a textura é 288. Bom pessoal, eu fiz aqui as minhas compras pela internet, né? Eu gostei, chegou super rápido e aqui na minha cidade um cone dessa linha tá 19,99 né? Ele tá bem caro e eu gostei mais de estar comprando pela internet. E aí na cidade de vocês também tá muito caro o cone de linha. E agora eu vou mostrar para vocês as cores que eu comprei, foram como eu falei para vocês poucas, mas aqui ó, eu comprei algumas cores que a gente pode estar usando em flores, também vai ficar muito bonita. Aqui ó, eu comprei esse aqui é a cor maravilha, é um tom de rosa que a gente vai usar bastante para fazer aqui muitos artesanatos. Aqui também gente, eu comprei o amarelo ouro, que eu também gosto muito e uso bastante. Lembrando que essas daqui todas são a linha grossa, né? A linha de seda grossa. A linha de seda grossa, esse aqui é o pistache, esse verde. Aqui também o outro verde, esse daqui ele, eu trabalho muito com ele também, porque é o verde bandeira. E aqui é o branco, né? E aqui é o branco, né? O branco eu comprei dois, porque a gente usa bastante. E aqui também eu comprei o lilás. Esse aqui é o abóbora, esse aqui é o abóbora, ele é um tom, né? De laranja. Esse aqui é o telha, olha, é um tom de marrom bem bonito também. Você pode estar usando em várias peças. E por último aqui ó, eu tenho vermelho. Gente, agora eu quero a ajuda de vocês, porque no meu último vídeo eu fiz aqui a capa dessa tampa, pra esse pote, lembra? Porta-talher. E eu falei pra vocês, é, que eu queria fazer a capa com um pote grande. Aí, eu queria que vocês escolhessem a cor que eu faço, porque eu vou fazer branco, né? Essa parte aqui dele, ó, eu vou fazer branco. Mas eu quero que você escolha que cor eu faço as flores e a tampinha. Então, você pode dizer, Franci, faz branco com lilás? Vocês colocam nos comentários. Faz branco com lilás, ou faz branco com amarelo ouro, porque eu vou fazer duas capas. Uma que já vai estar prontinha, né, no início do vídeo, e uma que eu vou fazer com vocês. Então, eu quero que vocês escolham, tá bom? As cores mais pedidas, é as que eu vou usar. Então, aqui a gente tem a cor maravilha, temos o lilás, o vermelho, o abóbora, e também o amarelo ouro. E o verde das folhinhas, eu vou usar, em uma capa eu vou usar o pistache, e na outra eu vou usar aqui o verde bandeira. Tá bom? Então, eu quero que vocês escolham pra mim, e aquelas cores que for mais pedidas, é as que eu vou fazer, que vocês vão ver no vídeo. E agora, gente, eu vou abrir esse minho, né, que veio aqui junto com as minhas. Olha aqui. Aqui é uns mini tapetes, né, eu acho que sim. Eles, acho que eles mandam, né, de mostruário, pra você ver, e você depois pedir, se você quiser. Então, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Vou abrir aqui juntinho com vocês. Tirar esse papel aqui. Olha aqui. Olha que fofo. Eu achei muito lindo. Aqui no cantinho do artesanato, eu vou colocar aqui na parede, como se fosse um quadro. Eu achei bem interessante. Aqui tem mais um. Olha que lindo. Bem diferente. Eu não sabia que eu ia ganhar, assim, esse brinde. Gostei muito. Aqui o outro. Olha que bonito. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje, aqui do canal Francia Artesanato. É, da minhas comprinhas de linha. Eu espero fazer bem mais. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha. Se não for inscrito, gente, já se inscreve no canal. Ative aí o sininho de notificações, pra receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Tá bom? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.